O nosso cenário é um cenário feito com artesanato brasileiro, para prestigiar esse tipo de trabalho. E esses galos, essa galinha, os pintinhos, são tudo de lata, de aqueles forros de casa, de zinco. Esse galo aqui, ele está sempre em cena. Aí a Patrícia, quando quer que eu conte um caso de galinha ou galo, porque tem um caso que eu conto, que tem bem a ver com o caso de um violeiro. É um caboclo que chegou numa casa de madrugada e pediu para dormir lá, pediu pozo. Pediu pozo e a mulher falou, não posso, moço, era umas... E lá no interior é tarde, nove horas. Ele chegou lá às dez horas, na porta bateu, era um ranchinho na beira da estrada, pertinho da cidade. Ele bateu na janela lá e queria pozo, coitado. Ele tinha que trabalhar no outro dia, viajar e tal. Ele era violeiro. Aí eu... Dona, tem gente aí? Olha. Eu precisava pozo. Aí uma mulher abriu a janelinha assim e falou, ah, moço, pozo, não posso não. Posso não, que eu sou viúva. Posso não. E eu sou viúva fresca. É, meu marido faleceu faz pouco tempo. Não posso não. O pessoal da cidade vai falar, sabe como é que é o interior? Ele vai falar, não posso não. O rapaz falou, pera aí, minha senhora, eu só quero dormir. Pelo amor de Deus, estou cansado, estou vindo de longe. Eu sou violeiro. Eu vou cantar lá, amanhã, lá, não sei lá, mas nem durmo. Tem que dormir um pouco. Eu sou violeiro, só quero um cantinho para eu dormir, que você vai me arranjar aí. Não, 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 não pode não. E ela, tinha fazido pouco tempo que o marido tinha ido, ela estava toda, né, espulei, estava com a vontade danada, mas sabe como é que é, né? Não, não posso não, não posso não, o pessoal vai falar, não posso não. E com vontade, sabe? Aí, mas dona, pelo amor de Deus, eu só toco viola, não vou mexer com... Imagina, dona. Aí ela arrumou um quartinho para ele lá e dormiu. E outro dia cedo, ele levantou bem cedinho, ela estava fazendo café lá para dar para ele, para ele ir embora. Aí ele olhou lá no galinheiro e ele viu lá uns 10 galos que nem esse aqui assim e uma galinha só. Aí ele falou, ué, ô dona, aproveitou, já fez uma crítica para a mulher. Ô dona, a senhora não sabe criar galinha, desculpa, a senhora é caipira, mas não sabe não, a senhora imagina, a senhora botou 10 galos aí e uma galinha só. É o contrário, dona. A senhora tem que ter um galo só para 10 galinhas, mas é o contrário, tem 10 galos. A mulher falou, a senhora está vendo 10 galos aí, né? Mas galo mesmo só tem um, porque o resto é tudo violeiro. Viu só? Então, agora todo dia, de segunda a sábado, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos, por causa do dia. Bom dia, Brasil!